Nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver todos os enigmas da Esfíngia em Dragons Dogma 2, que vai te render ótimas recompensas e também uma conquista que é necessária para platinar o game. Então se você quer um guia detalhadinho, vem comigo nesse vídeo. Como chegar na Esfíngia em Dragons Dogma 2? Se você partir da capital pelo portão da esquerda e seguir essa estrada principal, em um determinado momento ela vai passar ao lado aqui dos Pântanos Brumosos, que é uma região cheia de neblinas, ok? Você vai vir nessa direção então e quando você entrar dentro dessa região de neblina, basta se guiar pelo fogo. Eu vou acelerar aqui para que vocês possam ver o caminho completo a partir desse momento. Se você seguiu todas as chamas, você vai chegar neste vilarejo. Depois de derrotar todos os inimigos, você pode acampar até ficar de dia para você ficar mais tranquilo. Partindo do acampamento, nós vamos vir para a esquerda na direção da montanha. Eu vou mostrar para vocês o caminho acelerado. Esteja preparado que tem muitas árpias. Aqui tem mais um ponto para acampamento, se você quiser fazer um save. E seguindo aqui nas escadas, você vai encontrar a Esfíngia. Vou mostrar agora como resolver os seus enigmas. Primeiro, o enigma dos olhos. Para resolver esse enigma, você vai ter que entrar nessa caverna que fica logo ao lado. E aqui eu vou te poupar tempo, tá? Se você seguir ali pela frente e fizer toda a exploração, você vai encontrar um baú com maçã podre. Mas aqui, ó, bem onde você menos espera, tem um outro baú. Que tem um frasco de vedação. Vou te poupar da exploração, mas pode explorar aí se você quiser, ok? Com isso, pegamos o frasco e trazemos para a Esfíngia. Ela pede que você entregue o objeto de maior valor que você encontrou lá. Entre uma maçã podre que vai estar dentro de um baú. E o frasco de vedação, você vai entregar o frasco de vedação. Com isso, pegamos aqui o primeiro baú, uma vitalita. Próximo é o enigma da loucura. Ela pede que apresentemos a ela a pessoa que mais amamos. Esse enigma tem mais de uma resposta. E tem ali as pessoas que você pode fazer romance também. Mas a forma mais rápida de resolvê-lo é trazendo o seu próprio peão. Aquele que você faz aí no início do jogo. Então a gente vai colocá-lo ali e resolver o enigma. Resolvido então o enigma da loucura. E ganhamos aqui um cristal de porto, ou port crystal. Próximo é o enigma da sabedoria. Nesse enigma ela diz que é uma criança desgarrada, que está sem laços e pede que você traga o seu genitor. Para que ela possa se tornar mais sábia. Eu recomendo que você coloque esse cristal de porto que recebemos dela aqui nesse ponto. Depois eu vou mostrar para vocês um local que é requisito. Para que você resolva o enigma e possa voltar aqui. Utilizando aqui então uma pedra barca. Nós vamos então utilizar uma pedra barca e vamos para a Harve. Aqui no vilarejo de Harve você já precisa ter visitado a pedra da fenda da irmandade. Se você visitar essa fenda, você vai ver vários peões com o nome Sphinx Mother, Sphinx Parent, Sphinx Father. Que são peões e genitores da esfinge. Sphinx é esfinge em inglês basicamente. Então você pode contratar um desses peões e levar contigo para apresentar para a esfinge. Ele precisa ter esse Sphinx Father, Parent ou Mother no nome. Como vocês podem ver eu trouxe um Sphinx Mother. Eu vou pegar aqui ele e vou levar até o altar para a gente resolver o enigma. E ela mesmo diz o nome e já diz tudo. Com isso pegamos mais um baú. 1200 cristais de fenda para utilizar lá nas fendas para contratar peões. O próximo é o enigma da convicção. Ela nos pede o nosso bem mais precioso para resolver esse enigma. Nesse caso, o nosso bem mais precioso é um Port Crystal. Que é um dos itens mais raros que existem em Dragons Dogma 2. Eles são limitados e eles servem para que você possa ir para qualquer ponto do mapa que você colocá-lo. Então vamos pegá-lo aqui e entregá-lo à Sphinx. Selecionamos então o cristal de porto. Com isso abrimos mais um baú. E ela nos dá dois cristais de porto. Devolvendo o que a gente entregou. Próximo enigma, pessoal, pode ser uma dor de cabeça para muitas pessoas. Recomendo que vocês coloquem novamente um Port Crystal aqui. Pois vamos precisar nos deslocar e depois retornar até esse ponto. Recomendo que você já tenha um backup do seu save, né? Imagino que você já tenha feito antes de começar os enigmas. E você vai ter que ter boa memória, né? Senão isso aqui vai ser um problema para você. Ou você vai fazer isso em um NG+, por exemplo, beleza? Então vamos lá. É o enigma da meditação. Você ouviu o enigma da meditação. Ela pede que encontremos a primeira marca do indagador que a gente coletou, tá, pessoal? Você vai no local que você pegou a primeira marca do indagador. Vai ter uma outra lá. Você vai pegar essa marca e vai trazer para ela. Muitas pessoas podem não se lembrar e isso pode se tornar um problema. Às vezes é mais fácil você pegar no NG+, né? Se você procurar, procurar e não encontrar. Bom, pessoal, não sei se vocês sabem, mas eu já gravei um detonado 100% do Zelda Breath of the Wild. Lá eu peguei muito coroque. Então quando eu peguei a primeira marca de indagador, de cara eu associei isso aos coroques. Então eu me lembrei muito fácil onde foi a primeira. Foi aqui no cemitério. E chegando aqui, eu encontrei então a minha sem maiores problemas, ok? E ela fica como marca do descobridor. Ela recebe esse nome aí devido ao enigma. Então a gente vai levar a marca do descobridor de volta para ela para poder resolver esse enigma. Antes de resolver esse enigma, você tem que ter noção de duas coisas, tá? Após resolvê-lo, você pode pegar uma carona em cima do corpo da esfinge ou você pode simplesmente visitá-la no outro local que ela vai estar, tá? Que eu vou mostrar a localização certinho para vocês. Se você já for para a segunda parte, você já tem que estar bem preparado, tá? Está com várias pedras barcas, conforme eu comentei aí no início do vídeo. Voltando aqui então, para resolver o enigma, vamos entregar a marca do descobridor. E aqui ela dá uma pista de que os enigmas ainda não acabaram. E é um enigma também encontrar o local em que ela vai estar. Então temos duas formas de fazer. Podemos aproveitar que ela vai sair voando e já nos prendermos ao corpo dela e ir junto. E depois a gente pode voltar aqui e pegar o último baú ou pegar os baús e depois ir até essa localização de outra forma. Nesse caso, eu vou me grudar no corpo dela, tá? Se você ficar grudado, a sua estamina vai sendo drenada. Se você achar um ponto de equilíbrio, você pode apertar, no caso, o R2 no Playstation ou o RT no Xbox para ficar em pé. E dessa forma a sua estamina volta, tá? E agora é só esperar até ela chegar na localização. Com isso, pessoal, então resolvemos o enigma, que é encontrar a localização da esfinge. Se você não veio voando, outra forma de chegar a esse local é partindo aqui do Poço do Retiro. Você vai passar por baixo dessa ponte, na direção dessa estrada que está um pouquinho apagada aqui. Vem seguindo aqui pelo lado esquerdo do mapa, ok? Até chegar neste ponto aqui em que a estrada tem uma bifurcação. E você vai vir na direção sul até chegar aqui no Templo da Fronteira, que é o local que estamos, ok? Se vocês entrarem dentro da quest da esfinge, vocês vão notar que tem um enigma aqui, que é o enigma da reunião. Que basicamente é localizar aqui a nova localização da esfinge. Como nós localizamos, né? Seja vindo nas costas dela ou vindo aqui posteriormente, esse baúzinho já vai abrir. Então vai nos dar aqui 100 mil de dinheiro aqui desse jogo. Vamos começar a segunda parte dos enigmas da esfinge. Mas é importante que você saiba que essa ordem pode ser diferente para cada jogador. Tem um motivo para isso que vai ficar claro no decorrer do vídeo. Mas se você começou aí e apareceu um enigma diferente para você do que você está vendo no meu vídeo, é por isso, tá? Tem uma ordem aí que é randômica. Então vamos lá, de qualquer forma, no final do processo você vai fazer todos, independente que a nossa ordem tenha sido diferente. Vamos lá. No meu caso, ela começou com o enigma da ânfora, que é esse vaso que a gente tem que entregar para o Mauritz, que é um NPC lá de Batal. Esse é o primeiro que vamos fazer. Ela explicou que esse vaso é muito frágil, então é mais fácil irmos até Batal, buscar o NPC e trazer até aqui, do que simplesmente tentar levar o vaso até ele. Então vamos lá. Eu já deixo um porte-crystal aqui bem perto da nossa casa em Batal e o NPC vai estar à esquerda, ok? Subindo aqui a rampinha que vai para a casa, você vai para a esquerda, continua e ele vai estar aqui escondido. É este carinha aqui. Basta agarrá-lo e ir até um local aberto, onde você possa usar uma pedra-barca, utilizá-la e voltá-la para a esfinge. Traga o NPC até as proximidades do vaso e solte ele. Com isso, completamos o enigma, é só conversar com ela novamente. Resolvemos o enigma da futilidade e podemos abrir aqui mais um baú. No caso, ganhamos o Anel do Vínculo Eterno. Próximo enigma. Nesse enigma, a esfinge pede que encontremos esse NPC. Ele está na região de Batal, só que ele está bem próximo também do Posto do Retiro, já que ele está um pouquinho depois daquela fortaleza, aquele portão que se abre. Então, nós vamos para o Posto do Retiro e de lá vamos atravessar o portão e encontrar esse cara. Estamos aqui, então, em Posto do Retiro, na parte da noite, pessoal, aqui na frente da fortaleza. Vamos abrir o portão. E olha só o que encontramos aqui na parte da noite, galera. Exatamente o NPC que a esfinge pediu. É só agarrá-lo, usar então aqui uma pedra-barca e retornar. Colocamos o NPC aqui perto dela, então, e respondemos. Resolvemos, então, o enigma da diferenciação. A recompensa é o devaneio pitoresco, uma arma para a classe ilusionista. Seguimos, então, para o próximo enigma. Você ouviu o enigma da disputa. Basicamente, vamos ter que enfrentar aquele NPC, só que ela vai nos dar um anel que tira todo o nosso poder de ataque. Então, temos que encontrar outra forma de vencê-lo. E é o que vamos fazer agora. Desequilibramos o NPC, o agarramos, e então, o jogamos no penhasco. Com isso, podemos abrir mais um baú. E ganhamos o Anel da Ambição. E o próximo enigma é responder quantos enigmas nós resolvemos até agora. Por isso que os enigmas acontecem de formas diferentes para cada um, e essa resposta pode ser diferente para cada um. Mas como que podemos ter certeza da resposta? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Se você se afastar um pouco da arena dela, você consegue abrir as missões. Vai contar a todos que você resolveu. Então, o enigma dos olhos é 1. O enigma da sabedoria está como resolvido. O enigma da loucura está resolvido. São 3. Basicamente, a resposta para o meu caso é 9. Vocês vão contar quantos estão como resolvidos para vocês. Vão pegar aqui essas estátuas e colocar lá em cima. Nesse caso, galera, eu deixei apenas uma estátua aqui. Coloquei as 9 outras aqui. E a gente vai conversar com ela novamente. Fala cada pergunta respondida corretamente. Traga uma diante de mim. Nesse caso, eu respondi 9, né? Uma dessas 9 foi encontrar a segunda localização dela. E aqui, muito cuidado, meus amigos. Porque ela diz que vai se retirar. Então, nós temos que evitar que ela vá embora. Podemos atacar a parte de trás do corpo dela. Não podemos atacar a parte da cabeça e nem dos seios, ok? Então, vamos atacá-la e só depois pegar o baú. Com isso, vamos abrir o baú, galera. Nós acabamos de ganhar a flecha aniquilante que estava ali dentro do baú, pessoal. Se você veio de arqueiro, você pode dar um único tiro e você já vai vencê-la, tá? Que é o que eu vou mostrar agora. Pegamos a chave da sagacidade e podemos abrir aqui o último baú. E com isso, ganhamos uma vitalita eterna. Com isso, concluímos todos os enigmas da esfinge. Coletamos todas as recompensas e ganhamos também o troféu, tá, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Dá muito trabalho esse tipo de vídeo. Então, eu conto com o seu like, conto com o seu comentário aí também, tá bom? Se você não é inscrito, convite para se inscrever e continuar acompanhando aqui os conteúdos do canal e também a nossa playlist de Dragon's Dogma 2, que está recheada de vídeos, né? Vou deixar a playlist do Dragon's Dogma 2 aí no final para quem quiser conferir. No mais, é isso. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e... Fui! Legenda Adriana Zanotto